Olá, você que está assistindo o canal Intervenção Imperial, nós estamos ao vivo e vamos falar um pouco de um tema que poucas pessoas falam, poucos grupos ou poucos canais falam sobre isso, até porque a grande maioria desses canais são financiados pela estrutura esquerdista, as pessoas que controlam o povo, que oprimem e manipulam. Então, nós vamos falar de um tema bastante interessante, que agora que a população brasileira está caindo na real, agora que a população brasileira está vendo que isso existe. E isso graças à internet, graças à internet a gente consegue a verdade para o povo. E nós estamos vendo como que a internet está realmente acordando a população quando nós vemos boicotes a programas de TV. Nós vemos boicotes a jornais e artistas. É algo tão novo que, até hoje, eu não vi, em nenhum momento da história, as pessoas fazendo isso. É incrível como a mídia conseguiu lavar a mente do brasileiro e mesmo a mente de todos os países que existem repúblicas. Aliás, logicamente, existe uma mídia marrom, é chamado da mídia que engana o povo, também nas monarquias, mas existe uma diferença muito grande entre a mídia uma monarquia e a mídia numa república. E vou explicar para vocês o porquê e nós vamos também tratar mais a fundo sobre isso. Numa monarquia, a mídia não consegue queimar o monarca porque o monarca não mexe com dinheiro. Numa monarquia não se mexe com dinheiro, se mexe com fiscalização, com transmissões de valores e, geralmente, a família reinante está sempre lidando com ajudas humanitárias, está sempre lidando com ajuda ao mais pobre, está sempre passando coisas boas. Aí chega uma hora que a mídia não consegue mais falar mal das famílias reinantes porque elas você não tem como você desmoralizar elas por corrupção, por exagero no dinheiro, no gasto. Enfim, é difícil isso acontecer em uma monarquia, porque o monarca, ou seja, o chefe de Estado, ele não lida com o dinheiro público, ele só fiscaliza. Ele não tem como dar vantagens a um grupo ou a um grupo de parlamentares, nem um grupo de influências, um grupo econômico, como um grupo de políticos. Ele não tem como ajudar, porque o cargo dele de chefe de Estado tem na Constituição limites e tem uma característica ao qual não há a menor possibilidade de ele ser útil para essas pessoas. Então, portanto, não tem como você corromper o monarca, até porque o monarca já está garantido pela Constituição, por resto da vida. Está garantido a sua família e todas as suas gerações. Então, o que o monarca pensa? Bom, se eu estou garantido por todas as gerações e eu gosto do meu país, eu vou lutar pelo meu povo. O meu povo é a minha riqueza. O meu povo é que mantém eu no poder, que mantém o regime vivo. Então, sempre você tem, pelo monarca, um retorno muito produtivo e muito honesto e muito verdadeiro. Ao passo que, em repúblicas, qual é o presidente que você confia? Olha, eu vou dizer para vocês, não é só presidentes que governam numa república. Quem governa numa república são os políticos. E esses políticos, eles utilizam-se de projetos, emendas e leis para financiar quem? A mídia. Então, se eles estão dando dinheiro para a mídia, se o presidente está dando dinheiro para a mídia, como que a mídia vai falar mal de um governo? Não fala, porque eles já são financiados. E todos aqueles artistas e ídolos que você tem na música, no esporte, no entretenimento de todos os jeitos, nos filmes, novelas, etc., todas aquelas pessoas estão mamando do dinheiro público, estão vivendo daquilo, estão, direta ou indiretamente, usufruindo daquele dinheiro. E, muitas das vezes, o governo e essas organizações de mídia, esses artistas, eles são comprados com contratos, com apoios, que, quando chegam nas eleições, eles são cobrados. Olha, você fez 1.200 mil shows aí, ganhou dinheiro, agora é a sua vez de nos ajudar. É um pá daqui, pá de lá. Eu te dou, depois você me dá. Eu te ajudo, depois você me ajuda. Então, veja que a grande maioria dos artistas que estão na estrutura de um canal de TV, de rádio, de revistas, empresas, essas pessoas que estão trabalhando ativamente, elas não desobedecem. É muito raro você ver um artista a favor do povo. Eles são a favor do governo que se estabelece. E não é só no Brasil, é em todos os países do mundo. Todos os países que têm república têm uma mídia, têm artistas, têm diversas pessoas que te manipulam, que são bancados pelo governo. Até o ídolo mais expressivo de uma nação acaba sendo aquela pessoa que realmente vai influenciar negativamente o povo. Existem raras exceções, às vezes por divergências e grupos de forças e grupos de interesses. Aí você pode dizer, Marcos, agora nós estamos com o Bolsonaro. Mas até onde o Bolsonaro vai poder ir se toda a mídia está contra o Bolsonaro? se grande parte dos empresários estão amarrados a um esquema de corrupção? Como que o Bolsonaro vai realmente ter poder para conseguir governar plenamente da forma como ele quer? E, querendo ou não, o Bolsonaro faz parte de uma ideologia. Ele faz parte de uma ideologia. Ele é conservador de direita. Ele poderia ser um socialista. Ele poderia ser um libertário. Se o Bolsonaro fosse um ídolo e ele tivesse um pensamento diferente do que ele tem hoje, certamente a sociedade brasileira, ou seja, a sociedade não, porque a sociedade está mamando nas tetas do povo. Mas o povo estaria se ferrando ainda mais. A sorte do povo é que o povo acreditou num projeto de governo de uma pessoa que é sincera. E nós iremos ver isso na prática assim que ele assumir. Está há poucos dias ou pouco tempo de assumir. E nós vamos ver até que ponto ele tem essa liberdade. Mas a mídia vai continuar atacando, o Bolsonaro vai continuar atacando qualquer líder político ou qualquer pessoa que ameace essa estrutura socialista. Porque a mídia é socialista. A mídia é socialista. A mídia é socialista. Não só aqui, também nos Estados Unidos, em todos os países do mundo. A mídia do mundial é socialista. Não existe mídia de direita. Não existe mídia de direita em nenhum país. Não existe mídia que vá a favor do povo. Não existe. A pessoa dizer que a mídia nos Estados Unidos é a favor do povo, ou a mídia na Arábia Saudita, ou a mídia da Austrália, a mídia do Japão, ou qualquer tipo de mídia, é a favor da população, é por enganação. Porque, geralmente, a mídia, em sua quase que totalidade, é a favor da esquerda. Certo? E isso é fato. Isso não é uma leviandade minha. Se você for analisar, nos Estados Unidos, o Donald Trump tem uma pressão da mídia violenta. Não só da mídia, mas como dos artistas de TV. Todos aqueles que são envolvidos com entretenimento atacam o Donald Trump. Quando a pessoa se aposenta, ela já não faz mais do quadro produtivo daquela mídia, aí ela se torna independente e ela fala aquilo que ela pensa em favor do povo. Porque, quando ela se aposenta, ela passa a ser a população mais frágil que a população dos aposentados. Então, ela vai lutar pelo bem-estar do povo. Então, ela vai acabar indo contra a mídia. Então, os artistas que fazem produções independentes com o seu próprio dinheiro, essas pessoas são independentes e contra a mídia, contra os artistas, contra todo esse fascínio de lavagem cerebral que tem das pessoas. E isso daí vai desde 1889. Até mesmo dentro da monarquia, existia uma mídia que ia contra o monarca. Só que Dom Pedro II era tão correto que a única coisa que a mídia fala de Dom Pedro II é que ele tinha o terno surrado. Não tinha mais nada para falar de Dom Pedro II. E isso é um fato. Então, o que nós podemos dizer é que são criados heróis e ídolos em que esses ídolos e heróis vão contra o povo. Contra o povo sempre. Você pode ver que os ídolos sempre estão contra o povo. Se eles ganham muito dinheiro, eles são contra o povo. Se eles têm um financiamento público nos seus projetos, eles são contra o povo. Eles não são contra o povo quando não existe campanha eleitoral. Eles não são contra o povo. Aí é o povo, é maravilha, que compra os seus CDs e bajula essas pessoas. Agora, quando estão em plena campanha para ajudar o governo que está ali mandando, eles são contra o povo. Eles falam, não, você não pode votar naquele, você tem que votar nesse. Porque esse que é o governo, esse que é a grande pessoa que vai levar o Brasil para uma mudança. mudança, uma mudança que nunca aparece. Porque essa mudança, nunca você vê. Sempre uma mudança que foi destruída pelos mesmos do grupo. E essas pessoas da mídia fazem isso no mundo inteiro. Então, uma república só tem mídia de esquerda e mídia sanguinária. Todas as repúblicas têm mídias de esquerda. Todas, absolutamente todas. E numa monarquia só é mais leve a esquerda, porque o monarca não lida com o dinheiro e o cargo dele é estruturado para ele apenas fiscalizar e defender os interesses do povo, sendo os guardiões da Constituição, da integridade da Constituição sem o modismo. E eles transferem valores, os monarcas transferem valores e cobram os governos que vão entrando a continuar aquele projeto de bem-estar que foi planejado a médio e longo prazo. Então, há uma continuidade de projetos em uma monarquia. Ao passo que, numa república, há uma descontinuidade de projetos e, cada ano, você tem uma piora. Então, veja, pessoal, como é. Inclusive, eu sinto esse efeito quando eu começo a falar de monarquia. Em qualquer lugar que eu vá. Pode ser que, no futuro, vai ser um motivador. Mas, quando você toca no assunto monarquia, a pessoa vaza. Sabe por quê? Porque ela quer que a gente fale de presidente. Ela quer que a gente fale que o Brasil tem que limpar o país do PT e as pessoas não sabem que não é o PT que é o errado. É o sistema que está fabricando o PT. Nós temos vários o PT no Brasil. Nós temos vários partidos que vão nascendo, que se transformam em PTs, futuros PTs, que não roubaram e que, quando entram no poder, roubam. E que, quando entram no poder, corrompem. Então, o pessoal acha que, por exemplo, não vai haver corrupção no governo de Jair Bolsonaro. Vai haver corrupção, sim. Pode ser que ele não participe disso, mas que vai haver focos em corrupção. gente roubando no governo nessa nova etapa vai existir, porque a república não é perfeita e as regras são para serem quebradas pelo poder e pela missão. Então, o povo ainda não está maduro, o político não está maduro. Ainda as pessoas não foram trabalhadas para não serem esquerdistas. as pessoas nasceram dentro de concepção de esquerda. Quando você derrubou a monarquia, você fez uma escola positivista que ela virou socialista e que ela estava virando comunista. Você veja que as escolas foram piorando dia após dia, noite após noite. Foi piorando, 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 piorando. O nível de ensino foi piorando, piorando, piorando. E a insegurança e tudo piorando. Por quê? é um planejamento de longo prazo para você ir transformando a população em escravos e aquele governo, aquela ideia sendo implantada aos poucos. Aí nasceu uma outra esperança, Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro com a família imperial junto e com monarquistas. Porque quem fez a base da campanha de Jair Bolsonaro foram os monarquistas. se você for olhar Olavo de Carvalho é monarquista. O pessoal do Terça Livre é monarquista. O Nando Moura ele virou monarquista. O Silvio Santos ele é monarquista. Eu já sabia desde épocas atrás que o Silvio Santos era monarquista. E quando ele viu Jair Bolsonaro com os monarquistas em volta, ele, na hora, ele despertou. opa, a monarquia está aí. Então ele já chegou e já chegou participando. Assim como o Ronivon, assim como todas as pessoas que têm aí esse pensamento de que é preciso restaurar o que era bom no passado para ir para o futuro. Na hora que eles viram que era quem estava por trás do Jair Bolsonaro, eles foram a favor. O pessoal que tem esse pensamento de bem-estar do povo. O Silvio Santos não foi o BNDES que fez o Silvio Santos. Não foi esses governos que fizeram o Silvio Santos. O Silvio Santos ele cresceu por ele. Ele nunca precisou de dinheiro de governo do Silvio Santos. Nunca. O governo que dava dinheiro para o Silvio Santos. O Silvio Santos nunca precisou disso. O Silvio Santos é uma pessoa tão carismática e tão inteligente que ele que ele criou o SBT no puro talento, na pura capacidade do Silvio Santos. Então, quem precisou do Silvio Santos foi o governo. E tanto o Silvio Santos é independente que quem era o líder absoluto era a Globo. E nunca você viu o Silvio Santos se envolvendo em escândalos. Você nunca viu o Silvio Santos com escândalo. agora você já vê a Rede Globo citada num monte de escândalos aí, pensamentos de doutrinação numa sociedade. Você quer um exemplo que a Globo e que outros canais aí sempre influenciaram, principalmente a Globo, quando teve o plebiscito de 1993 que um artista da Rede Globo dizia que se a monarquia voltasse para o Brasil, aqui seria escravidão de novo. Isso daí foi uma bomba na época, porque o canal de televisão daquela época era respeitado e ninguém ousava em dizer que aquilo era ruim, porque aquilo ali era uma novidade e as pessoas se fascinavam pela TV. Então, quando a TV foi criada e começou a fascinar as pessoas, o que a Globo falava era a lei, o que a Globo falava era a verdade, o que a Globo apoiava estava apoiado. À medida que a Rede Globo foi precisando de mais dinheiro de financiamento público, ela ficou cada vez mais corrompida. Tinha uma época que a Rede Globo era isenta, mas depois a Rede Globo foi entrando nesse giro de financiamento com dinheiro público e aí acabou se perdendo, assim como outros canais se perderam, assim como outros canais que hoje estão sendo golpeados pelo boicote de muitas pessoas exatamente porque estão querendo a esquerda de volta ao poder, aquela esquerda libertária, aquela esquerda de destruição da família e de escravização da população. Então, essa escravização da população pode voltar, sem dúvida nenhuma, se continuar esse aparelhamento e essa mídia cada vez mais com fome de poder. Então, a mídia no mundo é esquerdista e ela nunca é a favor da liberdade do povo, ela é sempre a favor da repressão e domínio do povo. Eu cito um exemplo muito clássico, a mídia dos Estados Unidos, ela é totalmente contra Donald Trump, a Hollywood é contra todos os canais de TV, os jornais, as revistas, todos são contra Donald Trump. Se você olha jogador de basquete, a grande maioria ou de todos os esforços, a grande maioria é meio contra Donald Trump. Por quê? Porque o dinheiro, a mídia, realmente o poder não vem do governo. O governo lá dos Estados Unidos não banca a mídia. A mídia é independente, mas ela é controladora das massas. Ela é controladora das massas. e quando tem o poder de esquerda no comando dos Estados Unidos, injeta dinheiro na mídia. Quando o Donald Trump entrou, diminuiu o dinheiro da mídia. Quando entra uma pessoa de esquerda, injeta dinheiro na mídia. E você vê que a mídia está toda hora dizendo que Trump é um absurdo, não sei o que lá, mas a população que sofre a cada dia com desemprego, que sofre a cada dia com o produto chinês entrando pelas fronteiras com o trabalho escravo, um produto muito barato porque é feito com mãos escravas, aí o que acontece é que esse povo que é desempregado acaba apoiando o Donald Trump porque eles querem trabalhar. Quando você vê políticas de fechamento de fronteiras, quando você vê política de defesa pessoal, quando você vê política de reforço das forças armadas e quando você vê política de contra países como China, Rússia, Irã, quando você vê esse tipo de política, a população mesmo, o americano, apoia, mas a mídia está sempre bombardeando os norte-americanos para que eles não pensem dessa forma. então veja que é uma guerra constante entre o povo americano e a mídia americana, só que o povo americano é um pouco mais inteligente, mas mesmo assim pode acontecer da mídia conseguir persuadir o americano a voltar a apoiar a esquerda para a esquerda dar dinheiro para a mídia, entende? É uma questão financeira, inteira. Então, quando você tem Dilma Rousseff, tem Lula, tem FHC, tem Temer, tem Geisel, tem Figueiredo, tem N presidentes da República no Brasil, todos eles, Juscelino, todos eles dão dinheiro para a mídia, para falar bem deles, para transformar eles em heróis. Então, eu não sei até que ponto o Bolsonaro vai conseguir ficar longe desse tipo de recurso para continuar no poder. Eu espero que ele, como presidente, eleito pelo povo insatisfeito com o desemprego maciço e que está tentando guerrear com essa mídia, ele possa realmente ficar no povo, ficar a favor do povo e descentralizar o poder, tirar o poder do presidente com uma nova constituição ou mesmo estabelecer uma monarquia. O único presente que Bolsonaro pode dar ao povo brasileiro é a restauração da monarquia e uma família imperial para que ela possa, de uma forma patriótica, defender os interesses da população. Aí você vai ter representantes defendendo o povo não partido, não uma ideologia. E aí você dá cheque mate na imprensa. A imprensa só vai acabar com esse ataque e essa manipulação ou diminuir esse assédio em relação ao povo tentando no jubilear quando existir uma nova constituição e a monarquia para ser a guardiã daquela constituição e não deixar político mexer. Então, sem isso, não há possibilidade de progresso. A mídia é tão forte que, logicamente, a minha página nunca vai ser bombada com 100 mil pessoas assistindo, 10 mil assistindo as minhas lives. Sabe por quê? Porque a população ela já é na cabeça nesse momento determinada a escutar só sobre a república e uma democracia que não existe. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, a mídia acha, o povo acha que tem a democracia. Não é isso não é democracia. Não é democracia e eleição não é democracia. Porque a eleição ela tem todos os regimes de governo, até mesmo os mais fechados, de alguma coisa tem, de alguma forma tem uma eleição manipulada, mas tem. Então, as pessoas quando viram que o Bolsonaro ganhou, lógico que elas saíram um pouco do foco da monarquia, lógico, porque para elas o Bolsonaro está aqui, está tudo certo. Sabe por quê? Porque o brasileiro ele é uma pessoa que vive apenas o presente, ele não vive o futuro. Criaram ao longo de muitos anos que o brasileiro só deve pensar no hoje. O brasileiro não pensa no amanhã, o brasileiro não pensa nas suas futuras gerações, ele pensa apenas no presente. Então, se o Jair Bolsonaro hoje ganhou, puxa, nós vamos ter o ano que vem um governo, mas ele não está vendo que esse governo passa rápido ou ele pode ser finalizado com um atentado ou com um impeachment. Então, essas pessoas têm que entender que a luta contra o socialismo não acabou. Esse socialismo de controle populacional que a mídia faz toda hora com programa para jovens tirando reportagens verdadeiramente contra o governo e só deixando reportagens a favor do governo ou mesmo demonizando o Jair Bolsonaro que é contra esse sistema atual. Enquanto isso daí continuar, é muito difícil o Brasil poder ser uma pátria livre e desenvolvida a médio e longo prazo um país próspero para que as futuras gerações possam existir. Por enquanto, o brasileiro está deslumbrado com o governo do Jair. Logicamente, votei, apoio. eu não votei no Jair Bolsonaro, eu fui nulo, mas eu dei muito voto para ele, muito voto. Eu dei milhares de votos para o Jair Bolsonaro, não nesse canal, no canal Monarquia Livre. No canal Monarquia Livre tem muito voto para o Jair Bolsonaro, mas eu posso dizer para vocês que tem coisas que já me desagradaram, por exemplo, ele voltar a colocar o Ministério do Trabalho. Eu já estava comemorando a tirada do Ministério do Trabalho. Ele vai lá e recua. Uma coisa que era boa, ele recuou. E as pessoas falam, pô, que legal, voltou ao Ministério do Trabalho, ele está sendo um governo moderado. Eu gostaria que tivesse acabado o Ministério do Trabalho. Sabendo como ele não consegue, de uma certa forma, atender as expectativas da população, ele não consegue. porque a população é manipulada e quer o Ministério do Trabalho. Reclamaram até ele recuar. E o Ministério do Trabalho é uma das maiores mamatas de dinheiro que possa ter. Ah, não, é só mudar a funcionalidade do Ministério do Trabalho, é só fazer uma gestão austera que está tudo bem. Mas o Ministério do Trabalho conceitualmente é errado. A existência de Ministérios é completamente errado. Não deve existir Ministérios, deve existir localmente as secretarias, a secretaria das prefeituras, a secretaria dos estados. Tem que existir leis e regras locais. não pode existir mandos e desmandos lá de Brasília, o poder totalitário, o poder concentrado lá. Então, Ministério é ruim e o povo fala, tá bom, ele recuou no Ministério do Trabalho, não tem problema nenhum, mas isso não é bom. Embora a gente tenha que acreditar que vai ser melhor, vai, vai ser melhor. Agora, nós temos que lutar para que mantenha as coisas, né? Mantenha, porque se não manter, vai durar quatro anos apenas. Saudações, confiando na intervenção militar, faxina nos três poderes. Tarde demais. Na verdade, Ivone, não existe faxina geral com militares. Olha, há outro pensamento que a mídia, a escola, te fez na cabeça. a escola, Ivone, te ensinou que militar é patriota, que militar é o bem do povo. Não é. Tanto não é que derrubou a monarquia em 1989 por um golpe militar e que não era legítimo. E a República era patecida, botada em votação ou plebiscito um ano depois da sua proclamação por um golpe militar. o pensamento do povo é que o militarismo é a solução não é, porque eles são socialistas. Quando o exército está no poder, ele é socialista. Ele concentra poder. Ele concentra. Na época do regime militar, houve muito roubo, sim. Houve muita falcatrua, sim. Houve muitos desvios, sim. e tanto houve que eles, o militar não quer saber de abrir a caixa preta daquele período. Não estou dizendo que foi ruim. Teve coisas boas, mas muita coisa foi ruim. Quando os militares não permitiram que a iniciativa privada investisse no país e a iniciativa privada não ficou livre para organizar o Estado, os militares gastaram todo o dinheiro do povo brasileiro e não privatizaram as empresas. Deixaram um monte de empresas para a esquerda tomar conta. Quem fez a esquerda comunista florescer no país foi os militares. Os militares que acabaram favorecendo a esquerda. Essa que foi a verdade. Porque todas as empresas que os militares inventaram alimentaram a corrupção no Brasil. Essa que foi a questão. A esquerda inventaram o BNDES. O BNDES é o maior antro de roubo que tem e não poderia ser um órgão federal financiando empresa nenhuma. aliás quem fez a única constituição que prestou no Brasil foi a de 1824 que o povo foi a que foi consultado o povo que o povo participou junto com o Dom Pedro I da constituição de 1824 e os intervencionistas sabem muito bem disso. Então eles falam lá o poder emana do povo isso foi criado pela família imperial. Esse conceito de poder emana do povo veio da família imperial. Dom Pedro II foi que criou isso. Isso veio desde Portugal. Entende? Desde Portugal, desde os primórdios da monarquia no mundo é que o poder emana do povo. Não veio da república. Então quando entrou a república entrou um sistema um regime escravocrata. Veja o pensamento que eu estou dizendo que é coisa que a Ivone não percebe. Ela não aceita, ela acha que os militares vão botar a ordem. Mas nós temos um governo militar Jair Bolsonaro. nós temos um militar o Mourão que ele é presidente do ciclo monárquico. O ciclo militar. O Mourão é presidente do ciclo militar. Ele é um dos caras mais influentes no exército hoje. E as pessoas falam que tem que fazer mais faxina no quê? Fuzilamento? Nabar do sangue? Não, não precisa disso. Basta restaurar a monarquia e apoiar uma nova constituição o príncipe Luiz Felipe tem a nova constituição na mão e ele vai fazer exatamente como em 1824. Está pronta a constituição. Exatamente a constituição que foi feita pelo povo em 1824. E ele adaptou aos tempos atuais. Então, o povo não precisa mais fazer a constituição e já está pronta. E o príncipe está com a constituição na mão. O que tem que fazer? Na hora que ele apresentar a constituição, os intervencionistas estarem apoiando o príncipe. Porque o príncipe é o maior representante de um povo. Não existe pessoa mais despolitizada que o príncipe. E do mais quando é o príncipe herdeiro. Infelizmente, o príncipe Luiz Felipe não é herdeiro, mas ele tem o apoio dos herdeiros para uma nova constituição. Então, essa constituição que ele está com debaixo do braço é perfeitamente apoiado pela família imperial reinante. Os bisnetos da princesa Sabela. E aí o povo tem que apoiar esse projeto. Entendeu? Não tem outro. Não existe. Você não vai chegar lá a... Ivone vai lá e vai criar um projeto. Não serve. Sabe por que não serve? Porque a Ivone já tem na cabeça dela, desde a nascença dela, os ensinamentos que a República implantou. Então, a Ivone e outros do povo, qualquer um do povo, já estão lavados a mente para ter aquele tipo de pensamento. Não vai além disso. O pensamento que o brasileiro poderia ter para fazer uma constituição jamais vai chegar ao nível do que era feito anteriormente, porque já foi lavado, já foi feito um pensamento que a esquerda leva vantagem. A esquerda vai levar vantagem de qualquer constituição que qualquer povo vai fazer. Qualquer pessoa da população fará, porque a população já é de esquerda. Ela já aprendeu a ser república, política, etc. E os militares são fruto disso. os militares no mundo são os maiores, eles não são os defensores do povo, os militares. Quem é defensor do povo são as famílias reinantes, não são um exército. Então, o exército, quando ele se corrompe por uma política de esquerda, ele, uma hora, ele se vira contra o povo. Então, não adianta. O exército brasileiro já está corrompido de uma esquerda republicana positivista. Então, não há a menor possibilidade de o exército prover faxina geral em porcaria nenhuma. Isso é uma doença, isso daí é um pensamento de positivismo. Se estudar o costume do positivismo, vocês vão entender o que eu estou falando. não se faz faxina geral no sangue. Isso é anticristão. As pessoas querem fazer faxina geral exterminando pessoas. Isso não existe. Isso não existe. Isso daí é contra a lei, contra a lei do divino. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ir a favor de quem pode fazer a transformação sem precisar derramar o sangue. Agora, vai botar na cabeça da pessoa isso. Não bota, sabe por que não bota? Porque a pessoa já lavou a mente. A pessoa já tá com a mente deturpada. A pessoa já tá com a mente ensinada desde o berço. O pai, a mãe, o pai, a avó, a avô. Isso desde 1920. Sei lá quanto, que dia que nasceram seus pais. Meus pais passearam em 1943, 44. Ali, o povo já tava lavado a mente. Então, o meu avô, que nasceu um pouco mais atrás, talvez em 1912, 1920, mais ou menos ali, ele já tava com a mente lavada de 20, 30 anos já. Então, aquela pessoa que nasceu mais ou menos lá em 1900, 1910, isso não existe mais. Essas pessoas que tinham aquele pensamento monárquico daquela época não existem mais, todas morreram. O que ficou foi uma geração que uma foi passando para a outra. E quem tinha realmente um pensamento monarquista, porque, na verdade, grande maioria dos monarquistas morreram, foram fuzilados, foram exilados. Floriano Teixoto foi o maior matador de monarquistas da história. Floriano Peixoto, por exemplo, matou muito monarquista, muito. Degolava, sabe? Uma maior destruição foi Floriano Peixoto. Então, veja, pessoal, esse canal aqui, ele tem uma característica de não colecionar pessoas. Esse canal não vai colecionar pessoas. Esse canal não vai acumular pessoas para ensinar o que as pessoas querem ouvir. Não. Esse canal aqui, ele vai ensinar as pessoas a abrirem o olho. O canal Intervenção Imperial, ele não foi criado para falar aquilo que vocês querem escutar. O canal Intervenção Imperial foi criado para a gente transmitir o que é o certo, o que é exatamente advém do pensamento da família imperial brasileira. Vem deles o pensamento correto, não vem do exército. O exército é um boneco onde pagou o salário e eles se calam. Tanto que o povo pediu intervenção militar e o exército fez isso aqui. O exército fez isso aqui. Foda-se. O exército fez isso aqui. Banana. Não é verdade? Eu não vi eu não vi um militar apoiando o povo em intervenção, pedindo intervenção e os caras dando risada no povo. E os caras balando para vocês. Eu vou entrar em intervenção militar? Você acha que eu vou para cima dos meus pares? Você acha que eu vou bater de peito com a China, com a Rússia? Vocês estão loucos? Você acha que eu vou fazer intervenção militar e vou bater de frente com um país poderoso? Só é respeitado nesse mundo o que vem das urnas. o que vem das urnas é irrefutável. O que deu nas urnas é todo o país, todos os países têm que aceitar. Por que o Jair Bolsonaro está entrando no poder? Porque ele veio das urnas. E não adianta. Se não houver um pensamento de ocupar espaço, não vai acontecer nada. É isso aí, pessoal. Agradecendo a vocês. e eu posso dizer para vocês que esse canal jamais vai vender mentiras. E jamais vai fazer pessoas se iludirem. Ela vai contar a verdade. E é isso que nós vamos fazer sempre aqui. Um grande... Mesmo que só tenha eu ir falando para mim mesmo. Está certo? Valeu, um grande abraço e até uma próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.